A EA terminou com a venda de coins? Não na FIFA Coins Comprar. Quer montar aquele super time no Ultimate Team ou abrir packs? De maneira rápida, segura e confiável, diversas formas de pagamento? FIFA Coins Comprar. Usando o cupom ROGERCOAB2 ganhe 5% de desconto. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E hoje é mais um vídeo de Back Open Ultimate Team FIFA 15, galera. Em busca dos jogadores da BBVA. Galera, não esquece de deixar aquele like favorito para a divulgação. E se não é inscrito no canal e vem gostando com tudo, se inscreva que mais vídeos igual esse virão. Hoje vocês observam que saiu aqui o time do Team of the Week, que não tem jogadores bons. Eu acho que é uma das piores seleções que saiu até hoje. Só tem o Daniel Dias ali, o argentino do Boca Juniors. Mas em compensação, o Team of the Seasons da Liga BBVA saiu, galera. Estava todo mundo na expectativa que ia sair a Liga 1 e a Liga Italiana hoje. Mas a EA driblou todo mundo e acabou soltando a Liga BBVA, que é a Liga Espanhola. Com o Messi, Cristiano Ronaldo, Suárez, Griezmann e mais um monte de fera aí, galera. Neymar, Bravo, é muita gente boa. Marcelo, Dani Alves. E vamos tentar a sorte aqui e ver o que a gente consegue hoje. Vamos começar aqui e ver o que a gente tem disponível na Store. Temos aqui o pack de 15, né? Que sempre é o que começa. Amanhã começam a vir os Mega Packs, o pack de 35 e os demais packs. Mas vamos abrir aqui 10 packzinhos hoje de 15 mil, galera. E ver o que a gente consegue e vamos ver se a sorte está do nosso lado. Porque está bem complicada a minha vida aí nesses últimos packs open. Tiramos aqui o Abdenur, cara. Nossa Senhora, eu parei de mais próximo do Abajur. Não veio mais nada, contrato, chemistre, kit que não serve de porcaria nenhuma. Mas sempre é assim, né, cara? Tipo, hoje eu acho que vai ser bem difícil para tirar jogadores bons. Mas vamos ver aí se a sorte melhora. Vamos aqui para o segundo packzinho. Vamos ver só uma cartinha azul, Yei. Me ajuda aí, Yei. Só um Totezinho aí para começar. Maravilha. Arbeloa. Veio um cara aí da Liga BBVA, mas não é Tote. Veio mais um aqui, ó. Anrabate. Mas nenhum deles saiu na Seleção Tote, galera. Mil moedas. Serve para nada. E mais porcaria nenhuma, cara. Não dá nem para recuperar as coins investidas. Mas beleza, vamos lá. Terceiro pack. 15 mil. Mais 15 mil para o Vinagre. Você vê ali que as coins do Roger estão indo embora. A gente estava com 450 mil. E as coins estão indo, estão indo. Girou. Deus me livre. Oba, oba, Martins, cara. Ainda está vivo ainda. Deixa eu ver onde ele está. Deus me livre. Está na Liga. Americana. Saiu mais um cara da Americana ali no começo. O Jones. E mais merda nenhuma. 45 mil para o saco. Vamos lá para o quarto pack. Vamos lá, Yei. Só uma cartinha azul. Só para salvar o vídeo, Yei. Só para salvar o vídeo. Vamos lá. Pode ser qualquer um deles, cara. Jesus amado. Juan Fran. Caramba, velho. Mais um da Liga BBVA. Mas que também não está no Totes, cara. Meu Deus do céu. Então, está madurando, está madurando. Já veio uns três ou quatro caras aí da Liga Espanhola. Mas nada, velho. Nada, nada, nada. Quinto pack. Metade do vídeo aí. Está vindo os caras da Liga Espanhola. Mas não vem o Totes, cara. Não vem, cara. Vamos lá. Só uma cartinha só. Meu Deus do céu. Rossi. Rossi me leva para a roça, cara. Olha lá. Nossa. Você está louco. Contrato, contrato. Contrato. Meu Deus, cara. Esse pack open está de ferrar o Abiela, hein, cara. Meu Deus. Vamos dar uma respirada aqui. Lorde está ali olhando para a gente. Vamos lá. Sexto pack. Eu acho que, infelizmente, cara. Não é hoje, hein. Vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. Capel, cara. 77. É vergonhoso isso, cara. Esse aqui é da... Sei lá de onde é esse diabo aí, mano. Nem vou ver para não passar raiva, cara. Três semestre. Porcaria nenhuma, bicho. Sétimo pack, galera. Sétimo pack. Nada, nada até agora. Sétimo packzinho. Só uma cartinha totes só, cara. Só uma, Iei. Só uma. Nossa. Close, cara. O cara que tirou o recorde do Ronaldo. Esse miserável. Nada, nada. Campbel. Jogou muito na Copa. Também é da Liga BBVA. Mas nada, nada. Dois semestre. Porcaria nenhuma, bicho. Sete packs e nada que salva. Nenhuma cartinha sem ser totes que você fala. Não. Salvou o pack, cara. Nada até agora. Vamos lá. Oitavo pack. Girou. Piseque, cara. Nossa. Até estou com um time alemão aqui. Pode servir de alguma coisa, mas... Meu Deus do céu. BBVA. Está vindo muito cara da Liga Espanhola. Mas, infelizmente, nenhum está na seleção. Ainda veio um cara repetido aqui, ainda para acabar de ferrar, bicho. Se fizer que aí, pode até que seja... Pode ser que seja útil para mim. Depois eu vou ver. Nono pack, galera. Penúltimo pack. Sempre dá sorte. Nos primeiros vídeos de pack open, deu muita sorte. Dois vídeos seguidos, eu tirei um totes no penúltimo pack. Vamos lá. Girou. Nossa Senhora. Roberto Firmino, cara. Que nome feio da porra, bicho. Nada, 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 nada. Vezes nada. Ainda veio o Boquete, cara. Olha o nome do cara. Boquete, bicho. Vê se pode um negócio desse. Meu Deus do céu, cara. Desse jeito aí, eu vou para a roça mesmo. Minhas coisas estão indo para o vinagre. Último pack. A esperança é a última que morre. Vamos ver aí. Girou. Está girando. Demorou. Bugou. Meu Deus do céu. Felaine, cara. O homem que dá trabalho para o cabeleireiro, hein. Mais nada. E nada, galera. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas é assim mesmo, né. Não é sempre que a gente vai dar sorte aí. E é assim. Não esquece de deixar aquele like favorito para a gente ver a divulgação. Se não, é inscrito no canal. Vê gostando do conteúdo. Se inscreva que mais vídeos você virão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço.